Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de unboxing, hoje eu estou aqui com o unboxing do fim do ano e eu abrirei esses dois B's da nova série do Beyblade, né? Que é o Samurai Ifrid e o Ninja Salamander. Vamos abrir para ver melhor. Então, vamos lá, vamos lá. Aqui vem dois lançadores. Duas chavinhas também e dois cards dos B's. Você pode cadastrar na Batalha Online. Aqui tem a imagem do Salamander. E esse daqui do Samurai. Aqui são as duas. As duas cremaneiras. Então, agora, vamos aos B's. Quero aqui. 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 Então, vamos analisar o Samurai Ifrid. Aqui é o parafuso. Aqui é o parafuso, que é o Ifrid. Eles mudaram. Eles mudaram o parafuso. Também no Salamander. A mesma coisa. Aqui. 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 A roda guerreira. A roda guerreira, que é o Ifrid também. A roda guerreira, que é o Samurai. Aqui. 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 O eixo de rotação, que é o E230. Ele não cai. E a ponta de desempenho, que é a GCF. Vamos montar o banho então, para ver como que fica. Voltei aqui pessoal. Esse albei Eu até vou montar com vocês Porque ele é bem dificinho de montar Tem umas partes bem Pra você encaixar certinho Então Você vai pegar Roda guerreira E o anel do elemento Você vai encaixar Esta parte aqui Com Nesse buraco Depois vocês vão pegar Depois vocês vão pegar Juntar A ponta De desempenho E o eixo de rotação E vão encaixar Aqui com essa parte Que tem duas Vai ter que ir Aqui 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 Então Aqui Depois Parafusar E ele vai ficar Assim Ele 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 movimenta o eixo E aqui E para finalizar aqui O Samurai Ifrid Ele é um bem de ataque O dono dele é o É o Zero Corogane Esse bem aqui Pessoal É o da Hasbro Então ele não vai ter A cor Original Do Do Beyblade No desenho Mas Já dá para ter uma ideia De como é Então agora vamos Ao Salamander Então estamos aqui O Salamander O parafuso dele É o Salamander O Anel Guerreiro É o Salamander Também Roda do elemento É Ninja Exo de rotação É o SW 145 E a ponta de desempenho É o SD Então Vamos montar Eu vou montar junto com vocês Para que não haja dúvidas Então a gente vai pegar Encaixar Com esse Buraquinho aqui Essa parte aqui Vai ficar assim Vamos pegar o eixo E encaixar Aqui ó Assim Essa parte Aqui Pegar o parafuso Opa Vamos apertar E vai ficar Assim Agora É só pegar a ponta E Finalizar Vou apertar um pouquinho mais Vai ficar de boa Então Então esse aqui É o Salamander Ele é um bem de equilíbrio O dono dele é o Shinobi Heroin Então Vamos Vamos a batalha 3 2 1 Let it run Primeiro ponto Vai para Ninja Salamander 3 2 1 Let it run O vencedor É Ninja Salamander Por 2 A 0 Então Então pessoal Esse foi o vídeo Do unboxing Do fim de ano Espero que vocês tenham gostado Então tchau E até a próxima Se você gostou do vídeo Clique em gostei Mande seus comentários E para receber as atualizações Do nosso canal Não deixe de se inscrever Até a próxima